A aposta feita em Frutal acerta 5 números na Mega da Virada. Uma aposta feita em Frutal acertou a Quina na Mega da Virada. No total, 136 apostas em Minas Gerais bateram na trave e chegaram perto do prêmio máximo. Na região, em Campo Florido, foram duas apostas que acertaram a Quina e, com um ganhador de Quina, temos moradores de Iturama e Prata. Quem acertou a Quina vai levar para casa o montante de R$ 50.861,33. O prêmio de R$ 378 milhões foi pago a duas apostas, sendo uma de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e outra de Campinas, em São Paulo, que vão levar R$ 189 milhões cada.